e esse camaradinha que é muito bom aí deu muito bom para nós ó olha que tela bonita né então ele vai fazer um negócio maluco que também vou meter um negócio aqui meteu o doido vai que dá bom né tropa se dá bom deu bom se não dá bom não vai fazer o que né velho vamos tentando né e vamos tentando um camarada aí né velho e vamos tentando um camaradinha aí vai me conecta alguma coisa aí pelo amor de deus cara de caminhão não é esse tal de brincadeira velho machadinha olha o tamanho dessa tela machadinha olha o tamanho dessa tela seu cabeça de barco tu conecta isso aí velho que eu te vou atrás de vocês isso aí pode mandar mas manda o dourado que fica dando toda hora que eu me viu vou atrás de você cara pegou mais machada vou falar o tamanho dessa tela olha vocês não vai tudo lá não né velho não tem nem como vocês brincar com a minha cara aqui tá entendendo não tem nem como não tem nem como pega o douradinho pega o douradinho banhada ouro que ele fica dando toda hora na rodada eu tenho que ensinar vocês e eu vou ter que começar a dar aula aqui para vocês se for para ser assim eu vou me retirar cara tá entendendo vai continua ai cabeça de bague mesmo né velho continua continua pode conectar mais pega os bão aí pega os bão que a tela já tá enchendo pega um negócio dourado que vai dar dourada na rodada para não perder esse por e aí pega a pazinha um negócio bom vai vai pegar toda a tela cheia mas cabeça de bague mesmo né velho eu nem vou pegar um negocinho mais melhor e a tela toda lotada lá galera ele vem pega douradinho cara de cabeça pega um douradinho nenhum 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 nem outro fica nessa budaga olha só tem três negocinho aberto ali ó e ai ai pegar um negócio bom que é bom nada já era ai 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 3x tem mais uma abertinha ele vai pegar tudinho por que esse não pega um dourado cabeça de careta vai encher tudo ali vai vim ó para nós será? hum vai ó 7k 7k deu bom demais vamos meter outro aí né, deu bom demais, saímos no troco, vamos outro, vamos outro nessa bagaça, tá boiando, tá boiando, agora que vai trolar, vai nada, vai nada que ele tem, vai nada que ele tem tropa, esse aqui tem, essa aqui é boa, não tem negócio de trolar e ficar relojando não, isso não dá bom né, tá ligado aqui né, mas não tem aqui negócio, ai ai ai, isso aqui não, vamos, voou cabeça de caminhão, ô cara de caixateira, conecta aí, eu tenho que gritar com você, cadê o machado, cadê o machado do lado dele, cadê, pressa aí agora, que eu vou atrás de você, eu vou atrás de você, cadê o machado, lá para ele do lado ali, olha o machado, lá para ele do lado ali, vamos, mas cadê o machado para vir do lado ali, mas que negócio aí, senhor meu pai, que negócio aí, senhor meu pai fala, que negócio é isso, mas cadê o machado, cara, você aparece aí, você aparece, ou se tem quatro lugares, ou se aparece aí, ahhh, te lascar rapaz, não dá certo isso aqui não, vei, ô, ô, essas brincadeiras não dá certo não, deu o meu só, milson, ô, essas brincadeiras não dá certo não, vamos, tem um aqui que ele é muito bom, troca, tá de oito, vamos cá de oito, depois eu vou trocar, vai, ô troca, essas brincadeiras não dá certo, não, o cara quer zoar um pouquinho, ele não dá certo não, vei, ô, 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 para de conectar não, que eu te pego você, ó, estou falando para você, machado, isso, machado, quebra outra rodada, beleza, continua, você continua, você continua, olha, 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 cadê os negocinhos bons, cadê os douradinhos, lança um douradinho para nós, mas lança um douradinho, lança, bolé, pô, tem que vir um douradinho, porque ele fica lançando toda hora na partida, né, bora, lança um douradinho, lança uma pazinha para nós, lança uma pazinha para nós, vamos lançar uma pazinha dourada, meu amigo, mas vamos lançar uma paz dourada, pô, mas você está enrolado demais, pô, aí você enrola demais, e esse aqui foi enrolado, pô, trêsinho tão só, pô, não, foi enrolado demais, trêsinho tão só, pô, malé, pô, vamos outra, é lá, pô, que não para, galera, que não para, vamos lá, vamos lá, vamos embora, bora, 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 hum, pegou ali, beleza, hum, só vendo, ó, pegou uma carinha aqui, né, esse bichinho aí do bom, bora, bom, cara, pega um negocinho dourado, cara, pega um negocinho dourado muito bom, aí, o, o, a pazinha é dourada, cara, que ela é muito boa também, que ela pega todas as vezes da parteira, vai coletando, vamos dar pazinha para ela, eu tenho que pedir, pô, eu tenho que ficar pedindo aqui mesmo para você, pô, eu tenho que ficar solicitando aqui, Vitororo, agora, vamos fazer isso comigo não, né, olé, pô, dando a boa para nós, pode ser um dourado, mas deu a boa também, valeu, esse aí, lança um douradinho, lança um douradinho para nós, hum, último giro, não lançou o douradinho, rapaz, mas rapaz, mas rapaz, hum, de novo, vamos de novo, vamos de novo como é que é forrar aqui nessa situação, você está entendendo? Bora, 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 conectou aqui, 2x, bora meu amigo, bora, 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 bora meu amigo, boa, pegou o machadinho já, isso aí, 4x, boa, boa, manda o douradinho, douradinho, cadê o douradinho, eu vou clicar, Ah, não tem nem como, vou clicar aqui pra ver. Cadê? Boa! Lepo! Vamo! Lepo! Vai, meu amigo. Tô clicando aqui. Ei, Josh. Oh, Josh. Tropa, mas o bicho tá enrolado, né? Tropa. O bichinho enrolou nós, né? Vamo testar um de 5K. Vamo ver o que que acontece. Será que a máquina trava? Eu sou dois mesmo, pô. É um de 5K aqui. Vamo deixar no manualzinho, vai. Deixa no automático. Vambora. Vai. Vamos dizer, é doido demais. Vamos dizer, é muito doido. Se encaixa, a máquina até trava, né? Hum, ó lá. Tô falando com 6, cara. Deu aqui um quebrado. Hum. Ixi, Maria. A bicha trava. Cadê o machado? Boa! Lepo! Vamo! Continua. Boa! Ai, ai, ai. Dois girinhos. Vamo. Vamo. Boa! Lepo! Tá pegando boa. Pega um douradinho, meu filho. Pega um douradinho, vai. Dá uma forcinha pra nós aí. Dá uma forcinha pra nós aí. Pelo menos recuperar a meia-tarde, cara. A meta é forar o bolso, né? Tá aí também, né? Mas vambora. Boa! Abre o machadinho. Machadinho vai dar força ali, ó. Ó. 62x já, tropinha. Vai. Vai, 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 vai. Dá forcinha aí, dá forcinha. Oxi, rapaz. Oxi, oxi. Eu sou seu pai, rapaz. Me aguidece, rapaz. Não, tropa. Tricar. Voltou Tricar. Sabe como é que eu tô de novo? Vamos tentar de novo. Aquele quebradinho voltou Tricar, tropa. Rapaz, então isso aí tá. Essas partidas é boas, né, velho? Vamos tentar mais nada na paradinha aí, né, velho? Se dá pra pegar uma boa, uns 200x aí, dá muito bom, velho. Oxi, acabou enhando aqui. Vambora que eu sou seu pai, rapaz. Vambora que eu sou seu pai. Você tem que obedecer. Eu quero pegar 300x aí, mais 300x. Dê seus pulos. Dê seus pulos. Que eu sou seu pai. Eu quero pegar mais 300x aí. Dê seus pulos. E, porra, mandar a melhor conexão pra mim. Que eu tô falando. E eu quero pegar essa tela toda aí. Você tá me escutando? Então você me obedece. Que eu sou seu pai. Isto. Voltou Tricar. Vamos tentar aqui a última quebrada. Vamos tentar. Hum, rapaz. Bora lá, vai. Eu gosto de ser doido mesmo. Hum, 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 hum. Tem que pintar, né, velho? Bora. Bora, vai. Se for pra dar bom, olha o sol. Se aparecer o sol, vai aparecer. Se não for, eu não vi tanto. Mas aqui eu sou o vento. E vai aparecer agora. Vambora. Tropa. É, tudo ou nada agora, tá? Tudo ou nada agora, tá? Max Win. Tudo ou nada, tropa. Ou nós recupera tudo ou nós fica na padagueira. Eu disse que vai dar muito bom aqui agora. Sempre quando o Max Win dá muito bom. Toda vez que eu dou um Max Win, a última tentativa e do último ainda dá muito bom, cara. Ó, tá vendo? Sempre dá muito bom. Pegou 50x ali, tropa. Eu fui 49. Não tem. A máquina sempre dá bom, cara. Vai, vai. Pega, 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 pega qualquer coisinha. Pega qualquer coisinha. Vai pegar, vai pegar. Boa. Sabia que ia pegar. Sabia que ia pegar. E vai pegar com muita coisa boa. Vai pegar muita coisa boa. Vai. Boa. Lepo. Sabia. Vamo, 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 vamo. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Vai pegar, tropa. Não tem como. Não tem como. Vai, Lepo. Lepo, Lepo. Vai dar bom. Não tem como. Vai. Vai. Sabia. Sabia que ia dar bom. Aqui já recuperou. Não tem como. Vai. Lepo. Lepo. Pega. Pega, 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 pega. Vamo, Lepo. Lepo, Lepo. Vai dar bom. Eu já sabia. Eu estava predestinado que ia dar bom, cara. Eu estava predestinado que ia dar bom. Vamo, Lepo. Lepo. Mais um vídeo extraordinário. Vambora. Mais um extraordinário boa. Vamo lá. Eu já sabia. Eu sabia, tropinha. Eu estava no meu mindset. Eu tenho um código, cara. Eu tenho um código, cara. Antes dos caras lançar eu já sabia aqui, ó. Eu já sabia como fazer a jogada. Eu tenho um código. Vamos. Antes dos caras nascer, eu já sabia disso aqui, ó. Antes os caras nascer, pô. Antes os caras nascer, tá entendendo? Vambora, ó. Lepo! Vai dar bom, dá bom. Já recuperou muito. Deu muito bom, tropa. Aqui deu muito bom. Aqui não recuperou tudo, minha tropa. Vai. Vai. Pega mais, pega mais isso. Pega um douradinho que conecta tudo. Pega uma... Um coisinha ali, ó. Do que recuperas. Vai. Lepo. Vim. Vim. Boa, Lepo. Pô, tem três abertos. Pega tudo isso aí. Vai. Pega uma boazinha pra lá. Duas giratinhas. Vamos. Vamos, meu amiguinho. Vamos. Vamos, vamos. Última. Vai. Aqui recuperou tudo mais. Quantos que deu aqui será, tropa? Quantos que deu aqui será? 25. Calma, minha tropinha. Eu estava predestinado, rapaziada. Eu sabia que aquilo ia recuperar. Eu tinha certeza. Estava socado na minha cara. Vamos agora. Vamos riscar um de 3.600, tropa. Não vai parar. Deixou. Nossa, sou muito doido. É só assim que eu recupero, tropa. Igual eu fui fazer. Fila no banquinha. Tenta ou não deu. Dá um recuperas, né? Dá o famoso recuperas aí. Que dá bom, velho. Ó. Aqui ainda pode dar bom, né, velho? Aqui ainda pode dar boa. Ó. Aqui pode dar muita boa ainda. Ali deu recuperas. Recuperas. Ali foi normal. Deu recuperas insano, entendeu? Recuperas insano. Ali foi na bagadeira mesmo, tropa. Ali foi na bagadeira mesmo. Vamos. Vamos. Dá o recuperas. Dá o recuperas, Max. Vai. Vai. Aqui vai dar bom, tropa. Aqui vai dar bom. Já. Eu estou sentindo, hein, velho? Aqui eu estou sentindo que vai dar bom. Não tem como não, tropa. Não tem como não. Abriu outro lado lá, tropa. Abriu outro lado. Vambora. Vambora. É revoada. Vambora. Vambora que é revoada. Vambora. Vim. Estou predestinado. Predestinado que vai dar bom. Não tem como não, pô. Vai. Dois girinhos. Ó. Boa. Pegou aqui. Continua. Continua. Vai. Continua. Hum. Vai, rapaz. Continua. Último girinho. Pega qualquer coisinha. Vai. Boa. Pô. Pegou um negocinho bom ali. Galera, o que é bom vir é aquela pazinha dourada, que ela dá muito boa. E esse colete só que o dourado, porque vai toda hora, toda a partida que vinha, vai estar multiplicando ali de novo, entendeu? Olha, não multiplica agora, mas se vir um douradinho, dá muito bom, tá entendendo? Vamos, continua, vai. Pega uma pá. Pega uma pazinha para multiplicar. Ai, troca. Rapaz, deu para recuperar a troca. Rapaziada. Rapaziada. Isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Acho que não posso gravar. Vou fazer de novo esse aqui ou outro diferenciado. Mas, sim, rapaziada. Estou gostando demais desse joguinho. Está dando para fazer umas forras insanas. Vou ficando por aqui. Jogue com responsabilidade. Não vai colocar o que vai te fazer falta. E a patroa onde eu joguei está aqui nos contatos. Está fixado. Ficou certinho. E não se esqueça, cara, de se inscrever aqui no canal. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve no canal. Não se inscreve no canal do Espigão. Se inscreve. Ative o sininho de todas. E não deixe de conferir os próximos vídeos aqui do canal. Até a próxima. Valeu. E fui, galera. E aí Tchau.